Olá meus bons, ativa seu sininho, vim trazer pra você o top 10 dos melhores games de pirata de console E vai estar na ordem do pior para o melhor, certo? Do décimo para o primeiro Todos os games que eu vou te mostrar agora nessa top list, vai estar o link da gameplay completa na descrição do vídeo Beleza meu bom Em décimo lugar temos aí Shipwacklers, certo? Overboarding É um game de Playstation 1 e sim, está no top 10 de melhores games de console Apesar de ser um game bem simples, que você controla um naviozinho, no caso um galeão Através de certas arenas É um jogo aí muito divertido, a música dele é ótima, é muito animada E na minha opinião aí, os games de piratas que tem mais assim, parecem navios No caso do Shipwacklers, que é um deles, são os mais legais, mano, certo? Mas, como você pode ver aí, é um game um pouquinho confuso Porque ele tem várias áreas secretas aí, tá? Mas tem uma jogabilidade muito gostosa Tem um cenário muito bonito, ao meu ver E é uma ideia excelente, tá? E é um dos poucos games de Playstation 1 Dedicado aí à área dos piratas, certo? É um game muito divertido Eu recomendo muito pra você aí, meu bom Em nono lugar, temos aí o Washbucklers Blue vs Grey, certo? É um game aí de Playstation 2 Em que você aí precisa escolher entre duas facções Ou Blue ou Grey, no caso, azul ou cinza O Washbucklers Blue vs Grey É como se fosse também um pequeno RPGzinho, tá? De piratas aí no Playstation 2, né? E, como você pode ver, ele possui várias características de RPGs Junto com games clássicos de pirata Inclusive, que a gente tem hoje em dia Apesar de o Washbucklers ser um jogo muito antigo Que era de Playstation 2, né? Serviu como base para vários games futuros De piratas, certo? Que a gente tem hoje em dia A história do game é muito boa, tá? Consiste aí em você se aventurar por um dos lados, né? E uma das coisas mais legais desse game É o seu combate naval No combate naval desse game Cara, a jogabilidade é incrível A sonoplastia dos navios é incrível Apesar da dificuldade que eu tive, né? Para poder aí tirar o navio do lugar, né? Para fazer ele andar aí Cara, esses navios a vapor em batalha Contra navios veleiros, meu amigo É muito legal, mano Você tem que ouvir essa sonoplastia, cara É a coisa mais incrível do mundo, mano Por isso que esse game aí Está em nono lugar, tá? Entre os 10 melhores games de console aí Apesar de ser um game bem antigo Tenho certeza que ele serviu de base Para vários games de hoje em dia Em oitavo lugar Nós temos aí a Pirates The Legend of Black Cat Tá? De Playstation 2 É um dos games mais antigos de pirata aí Da história dos games de pirata A lenda da Black Cat, né? Que é uma moça aí que teve uma infância bem difícil É um game muito fantástico, tá? Ele tem uma história muito envolvente Ele tem um gráfico muito legal E ele tem uma jogabilidade muito boa Ele apresenta aí no seu combate naval, né? Uma dinâmica muito incrível E muito diferente, tá? Com certeza, vários games aí De combate naval de hoje em dia Adotaram algumas características similares, tá? A The Legend of Black Cat Que é um game bem antigo aí, cara E vale muito a pena jogar Apesar de ser um game antigo de Playstation 2 É um game aí que apresenta Vários tipos de desafios, né? Olha, The Legend of Black Cat Sim, merece estar na nossa oitava posição aí, tá? Porque é sim um dos melhores games Que eu já joguei, certo? E recomendo muito pra você É um game que você vai vivenciar de tudo Da época dos piratas aí Cerca até de combate, né? Contra outros piratas Combate naval Aventuras Desenterrar tesouros, né? Salvar vilas aí Poder ser preso Pela marinha do game aí Que sempre fica caçando os piratas aí, tá? Então The Legend of Black Cat É muito bacana É um jogo de Playstation 2 E está Oitava colocação No nosso top 10 aí, mano Em sétimo lugar Temos ele aí O Ilha da Garganta Cortada Tá? Um clássico aí De Super Nintendo Esse incrível game aí Que está em sétimo lugar Que é o Ilha da Garganta Cortada De Super Nintendo Foi inspirado No filme Do Ilha da Garganta Cortada Que passava muito aí Na sessão da tarde Certo? É um dos melhores games de pirata Já feito Tá? Ele traz aí Várias mecânicas de batalha aí Muito clássicas Tá? De piratas aí E é um jogo muito divertido E é considerado Um dos games Mais difíceis do mundo Até hoje Várias pessoas aí Competem fazendo speedrun Pra saber aí, né? Quem consegue Passar Das fases desse game O mais rápido possível Mas eu te garanto É um dos games Mais difíceis do mundo Cara Merecida posição De sétimo lugar aí Tá? Ilha da Garganta Cortada Vale muito a pena Jogar Em sexto lugar Temos aí Piratas do Caribe A lenda de Jack Sparrow Sim, é um game de Playstation 2 Bem antigo Mas está em sexto lugar Nos top 10 Melhores games de pirata E de console Ele fala muito Da história do Jack Sparrow Tá? Como seria Um filme Só com o Jack Sparrow Certo? É uma viagem aí Do autor que fez esse game Mas é um game Muito divertido Mano Esse game Logicamente É um game de aventura Em que você pode controlar Ou o Jack Ou o Will Tá? Cara É muito fantástico Esse jogo Porque Você enfrenta Vários chefes Vários piratas aí Famosos da época Tá? Com o Jack Sparrow Vai aparecer também Alguns Boss Do filme Tá? E alguns aí Soldados também Que você vai se sentir Familiarizado Que você fala Pô Eu já vi Esse Esse inimigo Em algum lugar Então Mano Esse game De Playstation 2 A lenda do Jack Sparrow Cara É um dos games Mais divertidos Porque o Jack Sparrow Ele fala mesmo As falas Do Jack Sparrow Ele anda Muitas vezes Igual o Jack Sparrow Ele batalha mesmo Contra o Jack Sparrow As vezes Ele xinga Alguns É Inimigos Assim Da forma Como o Jack Sparrow Xingaria né Cara É muito legal Aí você que é fã De Piratas do Caribe Com certeza Vai gostar desse game E merecido Está Na sexta posição Aí Dos Top 10 Menores games De Pirata De Consoles Certo Em quinto lugar Nós temos aí O Piratas do Caribe No fim do mundo Certo É um game aí De Playstation 2 E conta a história Da época Em que o Jack Estava preso Numa fortaleza Em que ele sai assim Usando um Um fêmur Sabe Um braço Ou uma perna Como remo Então Ele conta o começo Da história Quando o Jack Estava preso Naquele forte Então pode-se dizer Que ele seja Um complemento Do filme Tá É um game aí Muito divertido Muito bom E cara Tem as frases clássicas Do Jack Sparrow Lógico Todos nós que gostamos De Pirata Já sabemos Quais que são aí E nesse game Também A gente tem a possibilidade De jogar com O Will Tá Enfrentar aí Diversos tipos De Personagens aí Do filme E diversos tipos De soldados Inimigos Diferente Tá Cada um aí Tem uma forma Certa De você poder Destruir ele E se defender Logicamente Por se tratar De um game De aventura Vai ter Vários tipos De boss Aí Muito legais Tá Vale muito a pena Piratas do Caribe No fim do mundo Está em quinto Colocado aí Da nossa lista Do top 10 De melhores games De pirata Mas é um ótimo game Tá Eu recomendo muito Apesar do gráfico dele Não ser muito bom Galera Se atentem A história A história Do game É uma das histórias Mais legais Tá De games Assim Que eu já vi Cara Ele rivaliza Aí Com o Senhor Dos Anéis Da época Com certeza Galera que jogou Playstation 2 Aí Sabe Como o Senhor Dos Anéis Era famoso Então Esse game Aí Do Piratas do Caribe Do fim do mundo Que está em quinto Vale muito a pena jogar É um game De Playstation 2 E eu recomendo Muito Que você jogue Passe várias horas Jogando aí Esse game Que você não vai se arrepender Na nossa Quarta posição Temos aí O Lego Piratas do Caribe Meu amigo Esse É um Dos melhores Games De console De pirata Cara Mano O Lego Piratas do Caribe Ele Passa Em todos Os filmes Tá Da franquia Do Piratas do Caribe Mas de uma forma Muito engraçada Certo Como aí o Lego Consegue trazer Pra gente Cara Tem cada coisa Absurda Nesse game Mas é Tão engraçado Meu amigo É como se você Tivesse dentro Realmente do filme Do Piratas do Caribe Lego Não Esse negócio Da cenourinha Cara O game O game inteiro Tem essas Trolagens De cenoura Mano É muito Engraçado Olha A sonoplastia Desse game É incrível A jogabilidade Do game É incrível Certo E eu recomendo Muito Mano Porque é muito Engraçado Você tá vendo aí Mano Olha esse Jacks É muito Engraçado Mano Lembra dessa cena Cara Do Piratas do Caribe Clássico Mano É muito Bom Então assim O Piratas do Caribe Lego Cara Vale muito A pena Jogar aí Se não for O melhor É um dos melhores Games de console Aí De piratas Tá meu amigo Vale muito a pena Meu Bom Muito a pena mesmo O Piratas do Caribe Lego Vai levar Você A gente Pra vários Tipos De aventura Por dentro De todos os filmes Tá Você vai reviver As melhores Cenas E as melhores Partes Do filme De uma forma Muito engraçada E gostosa De jogar Eu recomendo Muito E ele está Aí No nosso Quarto lugar De Top 10 Melhores games De pirata De console Muito merecido Poderia muito bem Estar entre os Primeiros Certo Muito recomendado Lego Piratas do Caribe Esse é um game De Playstation Playstation 3 Certo Mas você consegue Jogar ele no PC Também Meu Bom Em segundo lugar Temos aí O One Piece Pirate Warrior 3 Certo Meu Bom Esse sim É um Jogaço É um dos melhores Games De pirata De console Certo Ele é para Playstation 3 Xbox E PC Também Mas ele é mais Jogado aí Em consoles Cara Esse One Piece Ele traz aquela Sensação de nostalgia De desde o começo Do anime Quem pegou aí Há 10 anos atrás O começo do anime Do One Piece Né É como se você tivesse Uma nova percepção aí Um novo olhar aí De dentro do game Porque você Vai estar fazendo Parte da história Do game aí E vai estar vivendo As aventuras né Que o Luffy Teve aí Em toda a sua trajetória Do One Piece De dentro Sendo um dos personagens Então A sensação de nostalgia É gigante Cara Eu recomendo Muito O One Piece Aí Pirate Warrior 3 Ele Tem uma jogabilidade Muito Incrível A melhor Sensação do mundo É quando você pode Mandar aí Toneladas De inimigos Aí cara Longe Pra cima Pro alto O One Piece E Pirate Warrior 3 Aí Tem uma jogabilidade Incrível Você pode fazer Todos os golpes Clássicos Do anime Aí Cara A sensação De jogar esse jogo É como se realmente Você estivesse jogando De dentro do anime É muito bom A infinidade De personagens Que tem Tá Sando Muita coisa Da curiosidade Que a gente tem Sobre qual tipo De habilidade Tal pessoa Poderia ter E é certo Certa Etapa De luta Que dá pra você Jogar com todos Os vilões Também Então É muito legal Eu recomendo muito Está em segundo lugar Merecido Do nosso Top 10 De melhores games De console De pirata Certo Vale muito a pena Meu bom Baixo Jogue Em primeiro colocado Está aí Lógico Ele O Assassin's Creed 4 Black Flag É simplesmente O melhor Game De piratas De console Tá Ele é pra Playstation 3 Pra Playstation 4 Também tem Um melhor Com gráfico superior E tem também Pra PC Tá Mas ele é mais comumente Jogado em consoles E logicamente Tem pra Xbox Também Esse game É uma obra De arte Certo Ele é considerado Aí Cara Um game Filme É como se você Tivesse dentro Do filme De maior qualidade Que existe De piratas Aí Com todos Mas todos Os tipos E mecânicas Que existe Aí No mundo Dos piratas Certo Desde navios Combate Melee É Transporte De carga Roubos Enfim Meu bom É sim Uma das melhores Aí Franquias De games Que já existiu No planeta Que é o Assassin's Creed E é lógico Que eles não iam deixar De fazer um game Com a temática De pirata Que inclusive O Assassin's Creed 4 O Black Flag Que vocês estão vendo A gameplay Que eu fiz É sim Meu bom Um dos games Mais completos Do mundo Tá Com relação A jogabilidade E Qualidade De todos Os aspectos Logicamente Do universo De piratas Inclusive Com a sua Fidelidade Com algumas Coisas Que acontecem Certo Olha Eu recomendo Muito Na descrição Aqui Do vídeo Está Todos Os games Que eu falei Nessa Top 10 Melhores games De console De piratas Certo Eu recomendo Muito Para você Jogar Todos Eles Se você Gosta Realmente De games De pirata Você não Vai se Arrepender Pois São games Que eu Joguei E Essa Top 10 Né Essa Playlist Que eu Fiz Para vocês Aí São realmente Os melhores Games De pirata Que eu Joguei E posso Dizer Com toda A certeza Do mundo Que são Games Realmente Excelentes Você Que gosta Do universo De piratas Você Não Vai se Arrepender Em jogar Qualquer Um Desses Games Que eu Mostrei Para você Nesse Top 10 Certo Ativa Seu Sininho Para você Não perder Nossas Lives Muito Obrigado Te vejo No próximo Vídeo Meu Boa Gameplay Para você Vídeo